Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje, eu queria ver com vocês um top 5 coisas que eu estou amando e isso vai ser que eu queria só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, então vamos começar. A primeira coisa que eu estou amando com certeza é esse creme aqui que eu ganhei nos meus aniversários de 16 anos que é um creme que está escrito Tenho Super Poderes, ele é da Capricho e ele tem um cheiro de cereja maravilhoso. Ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso, sem contar que ele hidrata muito bem a pele e ele deixa a minha pele bem maciazinha, bem bumbum de neném e é muito, muito, muito gostoso galera, vale a pena você comprar caso você tenha curiosidade. Então é esse creme aqui. A segunda coisa que eu estou amando é um aparelhinho que eu comprei na Polishop um tempo atrás Muito, muito legal. Pra quem não sabe o que é isso, isso aqui é basicamente um salva-vidas. Todo mundo aqui tem aquela preguiça de ficar tirando os pelos do nosso bolso, certo? Às vezes com creme, às vezes com cera, às vezes com várias coisas. Por exemplo, eu tenho alergia à cera, então é bem complicado mesmo lidar. Tem menina que tira até com pinça, porque a gente não pode fazer com gelete pra não engrossar nossos pelinhos, certo? Isso aqui é um aparelhinho que ele remove os seus pelos. Então você liga aqui E ele tira todos os seus pelinhos. Então é só você passar em movimentos circulares e já era, galera. E eu tô testando ele faz mais ou menos uns três meses e os meus pelos não engrossaram. Meus pelos estão incríveis, maravilhosos, intactos. E eles duram mais ou menos uma semana sem crescer com isso aqui, ok? Tem que tirar toda semana, porém é uma coisa super simples. É só você ligar e passar e já era. Você pode fazer dentro do carro, você pode fazer onde você quiser. Sem contar que ele é bem portátil e ele parece um batom, certo? A terceira coisa que eu estou gostando muito é esse perfume aqui que eu ganhei da minha madrinha, de Portugal. Ele tem um cheiro maravilhoso e tem um cheiro de serenha, galera. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. E eu tô usando ele direto, 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 direto. Duas coisas que minha madrinha também trouxe de Portugal, que são as duas coisas que eu estou amando. É essa pulseira aqui, que ela é feita na madeira. Então ela é feita à mão, ok? É incrível, é maravilhosa. E ela tem esse desenho incrível, muito legal. E essa peça aqui é um colar que você pode até usar como uma pulseira de bracelete, ok? E ela é feita de lápis lazuli. E as duas peças são feitas pelos africanos, ok? Olha isso, galera. É um colar muito lindo, todo feito de lápis lazuli, de pedra lápis lazuli. E é muito, muito lindo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto